E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como ganhar esse item. Eu já ensinei como ganhar esse item, se você não ganhou da primeira vez, agora voltou novamente galera, só que a missão mudou. Então galera, você vai vir nesse mapa aqui, o link tá na descrição. Aqui nesse mapa galera, pra ganhar o item você vai clicar em Free OGC, aí você pode clicar aqui no item. E aqui galera, aqui fala que pra você ganhar o item você precisa desbloquear né galera, aquela tenda ali. Naquela tenda ali tem uma parada pra você comprar, que é a parada aqui de performance. Aí você vai comprar e você vai ter que assistir né galera, essa performance duas vezes, como vocês podem ver eu já assisti uma. Então galera, é o seguinte, se você vir aqui pelo mapa pela primeira vez, isso aqui é um Tycoon tá bom pessoal? Então você vai comprando as plaquinhas né galera aí, vai pegando dinheiro nessa maquininha aqui ó, como vocês podem ver. E vai comprando mais né galera, plaquinha. E aí você compra tudo aqui, vai desbloquear essa parte aqui, você compra tudo que é necessário aqui né pessoal, das plaquinhas. Você pega dinheiro nessa maquininha aqui, e você continua comprando né pessoal, as plaquinhas aqui. Aí você né galera, vai conseguir né galera, desbloquear essa parte aqui dessa tenda né galera, de circo. E nessa tenda de circo aqui pessoal, você precisa comprar né galera, aquela paradinha que tem ali ó, contando um tempo, como vocês podem ver. Então você vai comprar um monte de plaquinhas aqui né galera, pega dinheiro aqui, vai comprando tudo aí. E aí pessoal, você precisa comprar tudo até aparecer pessoal, esse contador de tempo aqui. Depois que aparecer esse contador de tempo pessoal, você vai ter que esperar o tempozinho aqui acabar. Você vai ter que vir aqui né pessoal, e esperar esse tempo acabar. E na hora que esse tempo acabar pessoal, vai ter uma performance aqui. E aí você assiste pessoal, essa performance duas vezes. Então pessoal, aí né galera, se você né galera, assistir duas vezes a performance né pessoal. Na hora que iniciar a performance pessoal, você já vai né galera, contar né galera aqui ó, um ponto aqui. Então aí você assistindo duas vezes né pessoal, você vai completar dois aqui, vai ganhar a conquista, e vai ganhar esse item aqui. Como eu já ganhei o item né pessoal, eu não preciso fazer a missão. Mas se você não fez, você pode fazer a missão igual eu mostrei pra vocês. Então galera, esse foi o vídeo. E aí Obrigado.